E hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos aqui no dia a dia da vida na Alemanha, alguns aspectos específicos também dos alemães. Então se você não sabe e quer saber, fique aqui e vamos conferir. Olá gente, sou a Adriana do canal Vivendo na Europa. E hoje eu quero compartilhar com vocês alguns aspectos do dia a dia, do nosso dia a dia como imigrante morando aqui na Alemanha, algumas coisas que acontecem que você acaba adquirindo uns hábitos e outros que já são sugeridos, né? O primeiro deles, vamos lá. Eu faça você mesmo. O que é isso, Adriana? Eu faça você mesmo é você fazer tudo mesmo, literalmente. Como, por exemplo, montar móveis até pintar parede. Adriana, mas eu já faço isso em casa. É, pinta parede e isso todo mundo pinta parede. Mas aqui o serviço, se você quiser adquirir esse serviço, esse serviço geralmente é bem caro. Então você vai ter que desembolsar um bom dinheirinho, né? E dependendo também do tamanho do apartamento que você mora pra mandar pintar ou até mesmo pra entregar aquela questão lá de aluguel. Você vai ter que desembolsar um dinheirinho muito bom. Bom, nas questões dos móveis, é uma questão, assim, bem peculiar. Eu gosto, particularmente, de montar todos os móveis aqui de casa que eu que montei. Eu tenho orgulho de dizer isso, que todos os móveis foi eu que montei. Adriana, você montou, eu montei todos. É uma terapia. É muito bom. É o lego da vida real, minha gente. E você tem que tentar. Aqui é assim. Você vai na loja, compra seu móvel e traz pra casa. Porque eu sou inimiga do frete. A gente bota na bicicleta aqui, ó, e tá arrastando. Eu não quero nem saber. A gente mora relativamente perto do Ikea, que é a loja, assim, mais barata que tem aqui pra comprar móveis, essas coisas. Geralmente a gente compra lá. Então a gente traz pra casa, bota na bicicleta, meu amigo, e só sucesso. Bota aqui debaixo do braço, bota na cabeça e vem se embora. É assim. Inimigos do frete. Porque o frete é super caro. Outro é... Assim, é super caro. Não é que você não possa pagar. Mas é um preço que não vale tanta pena. Por exemplo, 50 ou 60 euros, eu moro a 15 minutos. Pra mim não vale a pena, porque o móvel geralmente vai custar o quê? Uns 150 euros, 170 euros, dependendo do que for. Aí eu vou pagar essa quantidade. E o montador? O montador, minha gente, às vezes cobra o preço do móvel, entendeu? Quando você escolhe lá, montador, na hora que você vai comprar no site, se você quiser comprar no site. Porque assim, aqui você pode comprar no site. E você pode chegar lá na loja e pegar e retirar o produto, certo? Beleza. Aí você tem lá a opção se você quiser adquirir o montador. O preço que tem lá já padrão, às vezes é o preço do móvel. Então não vale a pena, na minha opinião. Não vale a pena eu comprar uma coisa e ter que pagar o dobro pra ser montado. Então o mesmo monto. Vem com o manual de instrução tudo certinho. Não só do Ikea, mas com todos os outros... Eu tenho outros móveis de outras lojas que também vêm com o manual. Então você consegue montar de boa. Você vai demorar, vai depender das suas habilidades. Mas eu já adquiri ali, ó, uma habilidade ninja. E consigo montar tudo aqui perfeitamente. Então, nada ficou... Sobram uns dois, três parafusos ali que é de lei. Mas eu fico na minha cabeça. Todos os buracos que tem aqui nesse móvel estão todos com parafusos. Então se sobrou isso aqui, a reserva na minha cabeça é assim. Então isso é pra você saber que quando você chegar aqui, principalmente se for um lugar, um apartamento que não seja mobiliado, certamente você vai comprar móveis, né? Seja novo ou usado, enfim. Dependendo, vai vir... Se for novo, vai vir desmontado. Então você vai ter que montar ele em casa. Então isso você tem que ter na cabeça. Ou você tenta montar, ou, sei lá, conhece alguma pessoa que chegou aqui e não conhecia ninguém. Então tinha que se virar sozinha. Mas é uma parte muito interessante e muito boa, porque isso você vai adquirindo as suas habilidades. E isso é bem prático, né? Outro ponto é que, tipo, é manutenção de casa. Manutenção de casa é o faça você mesmo. Tipo, tu vai desentupir uma pia lá. Tu vai mexer na energia. Tu vai pintar algum móvel. Ou tu vai remodificar alguma coisa. É o faça você mesmo. Decorar, alguma coisa assim. Use a criatividade e faça. Porque esses serviços, digamos, terceirizados, eles são bem caros aqui, porque eles são super valorizados. No Brasil não acontece tanto isso, como serviço de limpeza, por exemplo. Aqui eu não conheço ninguém que use. Então é um serviço muito caro. Então não vale a pena, pelo fato de que o serviço é muito caro. Então você mesmo faz. Até porque os apartamentos não são enormes. Então dá pra você fazer tranquilamente, né? Algumas pessoas se contratam, mas aí já tem uma vida um pouco mais elevada, né? Geralmente são as pessoas mais requintadas, assim, que tem esse serviço de limpeza em casa. Mas eu acho bem caro. Então pra mim não compensa ter, né? E até porque eu gosto de fazer as coisas aqui. É tudo bem mais prático. Tipo, você tem aspirador, você tem tudo mais automatizado. Você tem acesso a essas coisinhas de limpeza bem mais fácil. Que também contribui pra lavadora de prato, né? Que o seu jogador dentro fechou, acabou. Então não tem muito o que pensar, né? As coisas aqui ajudam muito, facilitam muito o seu dia a dia. Então eu acho que não precisa tanto, né? Na minha opinião. Mas até mesmo fora de casa. Tipo, se você quiser fazer alguma coisa na varanda, você vai ter que fazer lá. Porque se você quiser contratar esse serviço, acaba saindo bem mais caro a manutenção de uma porta. É, fazer as coisas. E aqui existe produto pra tudo, minha gente. Existe produto pra desentupirralo. Existe produto pra... Aqui o calque é terrível. Eu já falei isso em outros vídeos. Então existe produto pra tudo, né? Em outro vídeo eu vou explicar produtos específicos pra cada coisa. Que é muito interessante. Porque pra quem chega aqui, vê na vida. E ainda hoje eu procuro algumas coisas pra tá me adaptando. Mas enfim. O faça você mesmo é o faça você mesmo literalmente tudo. Então, se você vir pra Alemanha, se prepare. Porque você não vai ter muita ajuda. Não sei que você conheça alguém que vai disponibilizar essa ajuda pra você. Mas no geral e o normal é que você faça tudo sozinho. Outra coisa importante também são aquecedores de casa, né? Um ponto interessante aqui, né? Os aquecedores de casa é tipo como se a gente tivesse um... Fosse bem importante, pelo menos lá em Maceió, Nordeste. Um... Como é o nome daquele negócio que sai um Azinho? Um... Um ar-condicionado. Eu quase esqueci. Um ar-condicionado no Nordeste. Brasil. Que você tem que ter. Então, eles geralmente ficam ligados. Outubro, abril. Porque como a gente mora no prédio, então... É... Pra você ligar, que vai dentro de casa. Tem um botãozinho pra você ligar. Só que, geralmente, fora de outubro e abril, entre esse período. Ele... Você não consegue aquecer porque eles desligam num... Tipo como se fosse uma chave geral, né? E... E você não consegue meio que utilizar. Até porque é um pouco mais quente essas outras épocas. Um pouco mais, né? Então, a partir de outubro, eles são ligados pra poder aquecer as casas. E as casas são sempre bem aquecidas. No caso aqui é no chão, né? O aquecimento é no chão. Mas tem uns que são na parede. Então, é... Depende do apartamento. Esse é mais novo, então é interno. Então, ele demora um pouco... Eu acho que demora... Eu acho não. Eu tenho certeza que demora bem muito pra... Mas aqui é bem utilizado, isso sim. E é bem importante. Assim como as janelas, elas contêm duplo vidro. Pelo menos aqui em casa, duplo vidro. Ó, eu quase não consigo falar. Elas vedam muito bem e mantêm a casa super aquecida. Mas, lembre-se que isso também é uma adaptação. Você tem que ter. Sempre tem que abrir a porta. Que as portas daqui também é uma iguaria, né? Elas ficam entreabertas pra só ventilar. Que isso eu acho muito bom. Porque no Brasil, ou você abre tudo ou você fecha tudo. Você não tem o meu termo. Se quiser meu termo, você vai ter que escorar com alguma coisa, né? Mas aqui eu acho muito bom também, né? E eu gosto muito dessas caixas do janelão por causa da luz. Porque aqui o inverno é praticamente um ano inteiro, né? Ficar frio praticamente um ano inteiro. Uns dois meses só de calor rachando. Que ano passado nem teve. Mas enfim, é... E fica aqui a janela e você faz isso pra poder dar uma renovada no ar com essa caixa no aquecedor. Porque fica muito... Muito seco, né? Você fica respirando muito ruim. Então você tem que dar essa ventilada assim, né? Então as coisinhas que a gente consegue aprender. Porque na primeira vez que vim pra cá, ligou o aquecedor. Acordei toda suada. Parece que eu tava numa maratona. Porque você tem que botar lá no mínimo. Enfim, você vai se adequando lá à temperatura. E é muito importante isso aqui pra todo mundo, né? Então qualquer lugar que você vá. Seja um escritório. Seja um ambiente médico. Alguma coisa assim. Vai ter um aquecedor ligado dentro desse período, né? Mas em casa você fique ligadinho pra sempre tá dando uma renovada no ar. Porque, é... Senão a casa também mofa. Tem isso também, né? Durante todo o ano, geralmente a casa fica fechada. Então as casas aqui tendem a ter mofo. Né? Por conta da umidade, né? Fica aquecido dentro de casa. Então tem uma proliferação muito grande de mofo. Então se você não tem uma ventilação já nesse apartamento. Tem uma janelinha, né? Que já tem uma ventilação própria pra isso. Mas em outros não tem. Então você tem que dar sempre aquela aberturinha. Durante tudo em uns 15, 20 minutos. Pra poder dar uma resfriada dentro da casa. E não gerar esse mofo dentro de casa. Que vai ser muito ruim depois pra você tirar. Porque o faça você mesmo se enquadra aí também. Porque depois você vai ter que limpar. Outra coisa importante é que também a gente tem água aquecida nas torneiras. Todas de casa. Da pia de lavar prato. Da pia do banheiro. No chuveiro. A água é aquecida durante todo o tempo. Não como os aquecedores que tem uma época que liga e desliga geral. Mas dentro da sua casa você tem todo, durante todo o ano. A água quente e fria. Nas torneiras normais. Seja de lavar prato. Seja no banheiro de lavar as mãos. Ou até mesmo no chuveiro. Não existe essa época de você ligar e desligar. Isso aí. Isso aí fica ligado constantemente. Então você pode usar da maneira que você quiser, né? Então o quente geralmente... A água quando tá fria é fria mesmo. Parece que vai necrosar o dedo. Então você deixa ela no morninho durante as outras épocas de um ano. Que tá super ok. E é o normal usar aqui. O balcão das casas. Que o balcão é a varanda, né? São super importantes no período que não tá inverno. Porque eles são muito usados. Eu falei, churrasco. Já fiz vários churrascos. Quem acompanha lá nos stories do Instagram sabe lá as fotinhos de churrasco. Tomar uma cervejinha. Tomar até mesmo sol. Ou até mesmo trabalhar. Porque muitas pessoas trabalham de casa. Então é muito importante esse período. Pra poder a galera sair e ficar na varanda. Então eles valorizam muito essa questão da varanda. Quando você tem um apartamento, né? E outra coisinha importante. Isso tem que ser frisado. Apartamento do lado do sol aqui. Por exemplo, esse aqui é do lado do sol. Mas no Brasil, quando você vai alugar ou comprar alguma coisa de apartamento. Você pergunta logo. É do lado do sol? Porque o sol racha, né? Pelo menos o Nordeste racha o dia inteiro. Então você já chega em casa. Parece que é uma sauna. Aqui é super importante ser do lado do sol. Pelo fato de que quando é verão, o sol pega todo em casa. Literalmente. Isso é bom. Porque vai aquecer. Mais vezes nem tanto, né? Eu confesso. Mas nas outras épocas do ano, também. Porque qualquer luminosidade e sol vai chegar nesse apartamento. Porque o apartamento fica frio. Se você não ligar o aquecedor. Eu não ligo o aquecedor todos os dias. Então, esse sol que vai entrar é super importante. Os apartamentos que não tem sol. Que não são do lado do sol. Ele sofre um pouquinho durante o verão. Porque você vai pegar sol lá de manhã. E de tarde já não vai ter mais sol. Então, como aqui o verão fica a noite. Dez horas da noite que fica a noite escuro. Então, você vai ter que aproveitar esse tempo todo de sol, entendeu? Não é cinco horas da tarde. Seis horas já está de noite. Dez horas da noite ainda tem luz. Está quente o sol ainda. Então, vai aquecer muito bem. Então, é bom pensar sempre aqui. Porque, na realidade, Berlim não tem muito como você escolher o tipo de apartamento. Porque aqui, meu amigo, é uma agonia para você poder alugar. Porque, literalmente, assim, é correr para chegar a ser o primeiro e tentar alugar. Enfim, mas isso aí já é outro episódio para outro vidinho. Mas, se você conseguir e tiver a opção de escolher entre ser do lado do sol e não, pegue sempre do lado do sol. Porque, quando não é, literalmente, você perde o verão todo. Porque a sua varanda vai ficar sem sol, né? E aí, você não vai ficar até como tomar o sol na sua varandinha. E aqui, eles valorizam muito isso. De estar no sol, tomar cervejinha, fazer churrasco aqui. É super normal e comum. E eu super indico fazer isso também. Porque eu faço também, né? Temos nossa churrasqueira. Compramos as nossas carninhas. Fazemos lá a cervejinha. Tudo certo. E outra peculiaridade bem importante é que, no Brasil, a gente casa, você vai procurar pelo número. Certo apartamento também é pelo número, né? Quando o carteiro, por exemplo, vai lhe entregar. Ou até mesmo você vai passar o endereço pra algum amigo chegando na sua casa. Aqui, é na porta. Tem um nome. Embaixo, no prédio, na campanha, tem um nome. Você bota lá o nome da pessoa. E vai achar, vai clingar lá. Clingar, tocar. E vai chamar a pessoa, certo? Pelo nome. Não pelo número. Né? Porque, geralmente, você vai lá e vai pelo número. Aqui nesse apartamento, é incrível que eles botaram o número depois na porta. Mas, mas tem um nome na porta. Na campanha, tem um nome. Das pessoas. Na realidade, não é o seu nome aqui que eles usam. É o sobrenome. Então, o sobrenome das pessoas que usam aqui. Aqui em casa, tem dois sobrenomes diferentes. Então, os dois sobrenomes ficam na porta diferentes. Por causa das encomendas que chegam aqui. Então, o seu primeiro nome, na realidade, não vale de nada. O que vale é o seu sobrenome aqui. E as pessoas aqui, quando você chega no consultório médico, por exemplo, ou alguma coisa do tipo, Chama pelo seu sobrenome. Não pelo seu nome. Entendeu? E é assim que as coisas funcionam aqui. Até hoje, ainda eu fico chamando o povo pelo primeiro nome. Mas, isso é super normal. Isso aí, ó. Relaxa aí e vai viver. Né? Mas, aqui, o normal é que o nome seja na porta mesmo. Então, quando você for chamar alguém ou for fazer algum consultor médico, alguma coisa, lembre-se pro nome que tem na porta, no site lá. Porque, quando você chegar lá no prédio, vai ter o nome, o nome da porta, o nome do lugar ou o sobrenome da pessoa, o nome, né? Isso, toda vez, eu esqueço. Aí, quando eu chego na porta dos outros, eu digo, gente, eu não sei o sobrenome. Mas, vai lá e eu procurar qual é o sobrenome do indivíduo pra eu poder tocar lá, né? Porque, senão, não consegue. Então, aqui, é o normal ser o sobrenome das pessoas na porta. Assim como, na caixa dos correios, também é o seu sobrenome. Então, o vídeo de hoje foi pra mostrar essas pequenas peculiaridades. Algumas delas eu já expliquei em outros vídeos. Então, mande pros seus amigos e pros seus inimigos. E até a próxima. Tchau!